Juntos novamente, para seguirmos com o estudo do livro Obsessão e Suas Máscaras, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Processo alérgico, mecanismo de ação. Obsessão é um processo alérgico, interessando o equilíbrio da mente, afirma o médico e instrutor desencarnado Dias da Cruz. Isso está no livro Instruções Psicofônicas. Em sua mensagem, ele lembra a definição clássica de Von Perquet. Alergia é a reação modificada nas ocorrências de hipersensibilidade humana. Os elementos que causam alergia física são chamados alergenos. Existem alergenos, exógenos ou endógenos, conforme sejam do meio externo ou interno. Entre os fatores, os alergenos externos, distinguimos alimentos, a poeira, o pólen, os parasitas, as bactérias, etc. Esses fatores atuam como agressores. São os chamados antígenos, responsáveis pelo desencadeamento do processo alérgico. O organismo, por sua vez, defende-se, produzindo anticorpos correspondentes para fazer frente à ação dos antígenos. O confronto dá-se na intimidade da célula e, como resultado dele, a liberação de uma substância semelhante à histamina, a substância H, que atua sobre os vasos capilares, as fibras e o sangue, ocasionando distúrbios diversos, tais como a dermatite, a coriza, a asma, o edema, a urticária, a enxaqueca e outros. Dias da Cruz faz um paralelo entre essa reação física e a espiritual. Todos os nossos pensamentos, definidos por vibrações, palavras ou atos, arrojam de nós raios específicos, que podem ser bons ou maus. As radiações mentais, na maioria das vezes, apresentam-se como agentes R. Estes são da base da formação da substância H, presente em quase todas as perturbações neuropsíquicas e que usa o cérebro como órgão de choque. A cólera e a irritação, a leviandade e a maledicência, a crueldade e a calúnia, a irreflexão e a brutalidade, a tristeza e o desânimo, produzem elevada porcentagem de agentes R, de natureza destrutiva, que em nós e em torno de nós, tanto exógenos quanto endógenos, suscetíveis de fixar-nos por tempo indeterminado em deploráveis labirintos da desarmonia mental. Para sanar a obsessão nos outros ou em nós mesmos, é preciso cogitar os agentes R que estamos emitindo. E isso porque, quando exteriorizamos correntes de enfermidade e morte, quer atinjam ou não o alvo, voltam-se fatalmente contra nós, segundo o princípio da atração do ímã comum. Como se vê, o pensamento é força determinante que pode destruir ou edificar a felicidade em nossas vidas. O médico Dias da Cruz lembra a passagem de Paulo à igreja de Filipos. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é nobre, tudo o que é puro, tudo o que é santo, seja em cada hora da vida a luz dos vossos pensamentos. São ensinamentos para não se esquecer. De efeitos físicos. Vamos ver agora os casos de Poltergeist. A obsessão pode dar-se no campo físico, como bem lembrou Allan Kardec. Nesse caso, os obsessores produzem manifestações ruidosas e persistentes através de pancadas, batidas, transportes de objetos, combustão espontânea e etc. De vez em quando, os jornais estão noticiando casos assim, em que pedras são atiradas sobre o telhado e os moradores da casa quebrando vibraças, panelas e utensílios voam pelos aposentos. Pratos e xícaras espatifam-se no chão. Poltronas, armários e até colchões de bebê pegam fogo espontaneamente. Ninguém encontra o autor de tais façanhas, nem mesmo a polícia, geralmente chamadas nessas circunstâncias, mas que testemunha o seu desconcerto ante o desconhecido. Diante desses fatos, pairam desalento e temor. Vejamos a descrição de um desses casos observados pelo engenheiro Hernani Guimarães Andrade, no livro Poltergeist. A casa em que fomos, dia 4 de setembro, estava num verdadeiro caos. Um odor nauseabundo impregnava o ar. As roupas haviam entrado em combustão espontânea por várias vezes, restando um mínimo incapaz de agasalhar devidamente as oito crianças e os seis adultos ali residentes. Oito colchões, dez cobertores e um sem número de colchas, lençóis, travesseiros, etc., já haviam sido carbonizados. Nenhum só vidro inteiro restrava nos caixilhos das janelas. As telhas partidas propiciavam goteiras, inundando todos os cômodos. Uma ausência, uma autêntica desolação. Aquele sofrimento coletivo já estava entrando em seu sétimo mês. O Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísicas, do qual o doutor Andrade é presidente, possui em seu acervo as pesquisas casos de Poltergeist, semelhantes a este descrito ocorrido em uma residência modesta da Grande São Paulo. Poltergeist é uma palavra de origem alemã, composta de dois vocábulos, Polter, fazer barulho, e Geist, espírito. Como vemos, etimologicamente, Poltergeist significa espírito barulhento, galhofeiro, desordeiro, indicando que uma entidade de ordem inferior seria responsável pelo fenômeno. Embora o termo já esteja consagrado pela parapsicologia, alguns especialistas de convicção materialista acham-no inadequado, porque não concordam com a intervenção de entidades desencarnadas na sua produção. Vejamos a explicação de André Luiz para trás fenômenos. Isso está descrito no livro No Mundo Maior. Se a personalidade encarnada acusa a possibilidade de larga desarticulação das próprias forças anímicas, encontramos aí a mediunidade de efeitos físicos, suscetível de historiorizar-se em graus diversos. Eis porque, comumente, somos defrontados na Terra por jovens, mal saídos da primeira infância, servindo de medianeiros a desencarnados menos esclarecidos que com eles se afinam na produção dos fenômenos físicos de espécie inferior, como sejam batidas, deslocamentos, vozes de feição espetacular. Conforme esclarece o doutor Andrade, a maioria dos investigadores admite que o poltergeist seja provocado à custa de certo tipo ainda de energia produzida por determinadas pessoas vivas presentes no local dos fenômenos. O presunível, agente humano, fornecedor da referida energia, é tecnicamente chamado epicentro. Segundo essa hipótese de trabalho, o epicentro não só fornece a energia, como também pode comandá-la inconscientemente. Isso está no livro Poltergeist. O epicentro dos parapsicólogos em geral é jovem, participa do fenômeno inconscientemente e não demonstra nenhuma exaustão das forças físicas, embora haja grande produção de eventos. Constatação que André Luiz confirma no trecho acima. Não vamos entrar em detalhes quanto às teorias explicativas das várias correntes da parapsicologia. Cremos que o livro Poltergeist é excelente indicação para quem queira dissecar esses fenômenos obsessíveis, terríveis, que levam o pânico e o desespero a muitas famílias. Relembramos que Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, nos itens 82 a 90, no estudo permonarizado que faz sobre o assunto, apresentamos, como sempre, orientações seguras. Várias vezes, na revista Espírita, o mestre de Lyon teve oportunidade de comentar esses fenômenos, muitos dos quais ocorridos à sua época, como o do espírito batedor de Berg-Zarbern, da Baviera, nos anos 1852 e 1853. Me perdoem pelas pronúncias. Quanto à natureza e objetivos desses espíritos, na produção desses fatos, tendo entrevistados muitos deles, o codificador pôde certificar-se de que, em sua maioria, não tem outro objetivo, se não divertirem-se. E explica. São espíritos mais levianos do que maus, que se riem dos terrores que causam e das pesquisas inúteis que se empreendem para a descoberta da causa do tumulto. Agarram-se com frequência a um indivíduo, comprazendo-se em um atormentar, perseguir de casa em casa. Outras vezes apegam-se a um lugar por mero capricho. Também não raro exercem por essa forma uma vingança. Em alguns casos, mais louvável é a intenção do que cedem. Procuram chamar a atenção e, por comunicação com certas pessoas, quer para lhes darem um aviso proveitoso, quer com o fim de lhe pedirem qualquer coisa para si mesmos. Muitos temos visto que pedem preces, outros que solicitam o cumprimento em nome deles de votos que não puderam cumprir, outros ainda que desejam, no interesse do próprio repouso, reparar uma ação má que praticaram quando vivos. Isso está no livro dos médios no item 90. Kardec aconselha nesses casos chamar o espírito perturbador e, através de um bom médio, interrogá-lo. Pelas respostas, veremos imediatamente com quem estamos tratando e agiremos conforme o caso. Livro dos médios, item 90, como já foi dito. Os espíritos superiores afirmam a Kardec que é necessária a presença de alguém responsável pelo fenômeno, do contrário, eles não ocorrem. Em geral, as entidades agem por vingança ou com finalidade de se divertirem, provocando medo e desespero. Então, meus amigos, a gente conclui que não existe casa mal-assombrada onde não existe pessoas, porque esses espíritos não podem coletar ectoplasma onde não há nenhum ser vivo, não é mesmo? Nas pesquisas do Dr. Andrade, aparecem muitos casos de magia, de trabalhos de quimbanda encomendados por encarnados para prejudicar pessoas. A esses propósitos vingativos associam-se os desencarnados de condição inferior, escravizados nesse tipo de comércio de forças espirituais para satisfazerem apetites grosseiros da matéria. No Poltergeist de Suzano, um dos 32 casos investigados e descrito no livro citado, as quatro condições propostas em seu modelo foram encontradas. Primeiro, o feiticeiro. Dois, os agentes ou agentes incorpóreos. Três, práticas mágicas capazes de acionar os agentes incorpóreos. E a presença do epicentro no local, ou seja, uma pessoa encarnada que cede o material. Às vezes, sem ele saber, geralmente, ele não sabe disso. Na parte conclusiva, doutor Hernani enfatiza, os fatos mostram que o exorcismo dos espíritas funcionou bloqueando a segunda condição, isto é, suprimindo a ação dos agentes incorpóreos. Como dissemos, o leitor poderá descer a detalhes lendo essa importante obra para concluir. Gostaríamos de ressaltar que esses casos temos ação anímico-espirítica em plena associação, sendo que, em boa parte deles, há manifesta preponderância das almas dos encarnados no comando e aliciamento dos fenômenos. Enquadramos em obsessões espiríticas tais ocorrências, mas podemos transpô-las tranquilamente para o quadro das obsessões anímicas. Esses são os tais fenômenos partilhados que ora se encaixam numa ou noutra classificação, por serem muito tênues os limites de separação entre eles. Mas, como a ordem dos fatores não altera o produto, devemos considerá-los como uma terrível associação entre encarnados e desencarnados com a formação de quadrilha organizada, tendo em vista uma ação vingativa conjunta. Assim, quando formos chamados a auxiliar nesses casos de poltergeist ou de obsessão por efeito físico, devemos estar sempre atentos para que alta porcentagem de participação de encarnados buscando o tanto quanto possível espalhar a excelência do evangelho de Jesus a fim de que o perdão entre os encarnados seja definitivo e a paz duradoura volte a reinar. Um capítulo muito esclarecedor, não é verdade? Foi muito bom estar junto com vocês. Eu aguardo possíveis comentários. Um abraço e até breve.